E aí galera, como eu estou falando para vocês aqui, eu vou botar as cangas nessas duas marrams que estão entrando no vizinho, aí o vizinho tem uma plantação de limão tem uma plantação de limão para as cabras não entrarem lá que essas duas que eu mostrei aí no vídeo, que essas duas aí estão entrando então eu vou colocar aqui galera, eu já tenho algumas tiradas aqui várias cangas, muitos nordestinos conhecem e muitos aí do sudeste não conhecem o que é canga então eu vou botar essas cangas, vou botar uma dessas cangas em cada uma, vou botar uma canga em cada uma e aqui tem várias cangas que já é do tamanho das cabras tem cabra maior, tem cabra menor e é assim galera, positivo e aí eu vou mostrar para vocês como é que botar a canga na cabra e soltar para o mato aqui já tem uma, aqui já, né galera aqui já tem uma, eu já vou segurar essa que é minha bravinha e aí assim, ela já está montadinha aqui eu pego aqui, né, para não maltratar ela olha, para aí, para aí, zóio de prata o nome dessa aqui é zóio de prata, e o zóio dela é de prata mesmo ó ó e ó vou montar aqui a canga aí ó, montar a canga né e aqui eu só vou amarrar de arame, dar o ponto de arame aqui já está na posição e aí soltar ela para o mato galera positivo galera eu bora eu bora a canga e aí é né sim ele sim Pegar o encate Dá um ponto de arame Aí corta aqui Do outro lado Já tem o arame, só vou apertar E pra ficar melhor, vou reforçar com mais um pedaço de arame Que aí não corre risco de sair do pescoço dela Aí galera, na hora que ela tentar passar no arame, não passa Quando ela tentar passar no arame lá Aí esses pau aqui vão empatar no arame Aí ela não passa Aí lascava voltando pra trás Positivo galera Aí, vou reforçar mais aqui também Reforçar mais uma vez Dois pedacinhos de arame reforçando Aí vai evitar dela entrar na roça do vizinho É um prantio de limão Aí pra não incomodar o vizinho Nós coloca aqui uns dias nela Até ela perder o costume de entrar na roça lá Quando ela perdeu o costume de entrar na roça Aí nós pega E tira a canga Aí ó, tá frita aí Aí galera Positivo Se gostou galera Faz um like Se inscreva no canal pra ajudar meu canal a crescer galera E muito obrigado aí galera Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí